E aí, tudo bem? Tudo! Que bom que vocês responderam, fico feliz. Que eu acho que tá acontecendo alguma coisa de errado comigo. Que eu tô virando tipo um imã de mendigo e pedinte. Eu acho que eu devo ter algum hormônio que solta cheiro de fracasso. E atrai essas pessoas muito, assim, que eu não posso parar em qualquer lugar e alguém vem pedir dinheiro pra mim. E assim, quando começou a acontecer, eu até dava o dinheiro quando eu tinha. Quando eu tinha, né? Quando eu não tinha, não ia dar. Não ia fazer um empréstimo pra dar dinheiro pra mendigo, assim. Eu ia chegar no banco, falar pro gerente, falar, então, eu preciso de um empréstimo, mãe, de R$3,50. Pra ajudar o Tião a comprar um corote aí. Aí volta pro Tião e fala, ô Tião, meu score tá ruim, não consegui. Aí não ia ter cara pra falar com o Tião. Mas daí eu virei esse caixa eletrônico de mendigo. Aí eu parei de dar dinheiro, assim, parei. E aí eu comecei a perceber que, tipo, tá estranho a turma da mendigagem, assim. Eles tão... uns papos esquisitos, assim. Porque outro dia eu falei o negócio sem pensar. Eu não penso muito pra falar as coisas também. Porque tava com um grupo de amigos, assim, aí chegou um cara naquele esquema dele, assim, né? Ele falou, desculpa atrapalhar aí. Desculpa, meu, não queria nem tá pedindo, mas... Tô precisando de um dinheiro aí pra comer. Se alguém tiver um dinheiro aí, eu vou usar pra comer. Aí todos os amigos naquela situação, tipo... Aí eu não pensei pra falar, falei... Ah, mas não tem, eu tô no cheque especial. Aí o cara virou pra mim e disse assim... Ah, tô ligado como é que é. Falei, será que é por isso que ele tá morando na rua? Como é que o cara tá ligado como é que é, tá no cheque especial? Falei, cara, esse cara tá com uma vida boa mesmo. Interessante. Eu vou olhar no caderno que eu esqueci outra piada. Peço perdão. A noite é pra isso mesmo, né? Ai, ai. Aí eu... Encontrei um amigo do meu pai que tava falando disso, né? Que eu tenho esse negócio de atrair mendigo. Ele tava falando que ele passou por uma situação... Que ele ficou muito inconformado. E aí eu percebi que a minha cabeça não funciona igual a todas as outras pessoas. Porque ele trabalha com um horário normal. Ele acorda cedo, tipo, sete da manhã, vai pro trabalho. E aí ele vai na igreja também e na igreja ele ajuda. E aí ele faz marmita pra dar pro pessoal que mora na rua e tal. Bacana o trabalho dele. Aí ele tava falando que outro dia ele acordou cinco e meia da manhã pra deixar pronto várias coisas já pra fazer as marmitas. Foi pro trabalho. Quando ele chegou no trabalho, tipo, seis da tarde, ele pegou as marmitas na igreja, foi junto com o pessoal e foi entregar as marmitas. E aí na primeira pessoa que ele chegou cá, tava dormindo assim, coberto num canto, ele cutucou o cara e falou, ô parça, tô aqui com um marmitex aqui pra você. E aí o cara olhou pra ele e falou assim, ah, irmão, já almocei, já jantei, deixa aí do lado se quiser. E voltou a dormir. Aí o cara me contou isso e falou assim, mano, eu achei um absurdo isso. Eu falei, eu também, sacanagem acordar o cara depois da janta, né? Que é o melhor soninho. Você acabou de jantar e falou, hum, que gostosinho. Vem um cara e falou, quer mais janta? Falando, sabia que minha avó tinha vindo pra rua também? Que feliz essa ideia aí. Boa. Tô contente que vocês riram, obrigado. Aí aconteceu um negócio comigo, que eu... Isso aconteceu mesmo. Eu tava com um grupo de amigo meu também, mesma coisa. Parece que se é alguém pra pedir dinheiro, que eu atraio essa turma. Aí chegou o cara e ele chegou com um discurso diferente, assim, que daí ele me pegou. Porque ele chegou pra todo mundo e falou, gente, desculpa atrapalhar, vocês aí, eu sei que vocês tão conversando, não queria nem atrapalhar, mas é que eu queria pedir um dinheiro, daí meus amigos já naquele modo, né? E aí eu já ia responder alguma coisa e falou assim, não, mas eu tô falando sério, eu pedi um dinheiro, não é pra comer, não é pra ajudar as crianças, nada. Eu quero comprar um crack. Eu tô numa fissura e eu quero fumar, mano. Eu quero fumar, se você puder me dar um dinheiro. E aí aquelas palavras me acertaram. Porque assim, eu pensei assim, que eu, eu tenho curiosidade de usar droga, eu nunca usei droga nenhuma, assim, nenhuma. E eu tenho muita curiosidade. Aí eu pensei, se eu der o dinheiro pra ele, será que eu vou estar realizando minha fantasia por ele? Não sei, mas daí eu tentei, eu abri a carteira, eu tinha cinco reais. Aí eu falei, vou dar. Aí eu dei cinco reais na mão dele, assim, quando eu dei cinco reais na mão do cara, o cara pegou, assim, aí faz assim... Obrigado, mano. Puta vida, aí o cara começou a chorar, mano. E aí eu fiquei sem graça, porque eu dei o dinheiro pra ele, pra ele usar droga, não pra ele ficar emocionado. Porque eu não sabia que era tão importante a droga pra ele, assim. Aí eu fiquei com a cara de bosta e meus amigos, assim, você deu dinheiro pra ele usar droga? Daí eu falei, mas ele tá chorando, acho que eu ajudei ele, assim. Aí ele sentou na calçada, assim, ficou na calçada sentado, chateado, e eu falei, putz, velho. Ô, nunca ninguém fez isso por mim. Eu não sei nem o que fazer com o dinheiro. Aí eu falei, ah, compra craque, né, pô? Se eu me inventar de comprar pão agora, eu vou ficar chateado. Se eu comprar pão, eu comprava. Agora craque, eu não sei onde vende, entendeu? Vai lá e realiza a minha fantasia. Fiquei feliz, vocês seguirem. Terminou aqui mesmo. Obrigado, isso foi uma pateia muito boa, viu? Eu achei que ia render mais. Enfim.